E olha só, forças de segurança realizaram nesta quarta-feira uma mega-operação contra uma organização criminosa no sudoeste do Paraná. A Polícia Civil do Paraná está desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira percorrendo as ruas de várias cidades do sudoeste do estado para cumprir 159 mandados de busca e apreensão contra pessoas que são suspeitas de envolvimento ao tráfico de drogas aqui no sudoeste do Paraná. Dentre as ordens estão 73 mandados de prisão temporária e 86 de busca e apreensão. A ação acontece simultaneamente aqui em Francisco Beltrão, mas também nas cidades de Campo Largo, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino. Participam desta operação mais de 500 policiais civis, militares e também policiais penais. Além de cães policiais e helicópteros da Polícia Civil e da Polícia Militar do Paraná. Ainda de acordo com as investigações de alta complexidade, a organização criminosa comandava o tráfico de drogas na região com foco nos municípios de Palmas, Pato Branco e aqui em Francisco Beltrão. Conforme apurado pela Polícia Civil, os alvos desta operação estão ligados a outros crimes como roubos e também homicídios. A Polícia Civil do Paraná, alguns dos alvos são criminosos presos que continuam a liderar o tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário, contando com a ação externa de indivíduos que fazem parte da organização criminosa. Os indivíduos que são alvos desta operação e que foram presos e que agora estão à disposição da Justiça foram encaminhados então para a delegacia de Pato Branco e também para a delegacia da Polícia Civil aqui em Francisco Beltrão. E vão responder então pela organização criminosa e tráfico de drogas. Com informações do Sudoeste, Everton Leite. Com informações do Sudoeste, Everton Leite.